Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Vocês estão vendo que eu tô numa conta diferente, rapaziada Hoje eu estou na conta do Williams Souls, irmão Williams Souls, meu brother, aí me mandou aí e falou Cara, eu tô com um baú super mágico, eu quero que você abra Pra ver se me dá sorte, porque eu tô precisando de umas lendárias Cara, é muita responsa, né irmão? É muita responsa Mas como o brother me pediu e falou que não tinha problema se não viesse Eu aceitei aí o desafio, já tinha tentado na conta do Victavo, meu co-leader Não consegui, mas hoje aí tentando aí na conta do Williams Souls Ele encheu de baú pra mim e falou, cara, vou deixar da hora pra você abrir vários baús E aí, mandando um salve também pra todo mundo do clã Fatality BR E pro Williams Souza em especial, meu irmão Muito obrigado pela confiança, tamo junto, sempre é nóis, rapaziada Então vamos lá, vamos aí, vamos abrir alguns baús aí Pra vocês verem se a gente consegue aí pro Williams Souza chegar alguma lendária top, irmão Ele tá ali na Arena 8, pico congelado com 2.715 troféus E agora nós vamos tentar ajudar ele Vamos agradecer e vamos pedir muito pra que venha algumas lendárias pro Williams Pro moleque ficar feliz, beleza? Então é isso aí, rapaziada Vamos que vamos, partiu abrir aqui alguns baús na conta do Williams Souza Vamos lá, partiu abrir baú de prata, irmão Baú de prata, vamos lá 60 de ouro, mais um canhão, mais um morteiro 9 morteiros na verdade, né rapaziada Vamos lá, vamos abrir um baú grátis aqui Vamos lá, uma coisinha da hora 74 de ouro, mais uma torre bombas Mais 9 gigante real Vamos lá, mano, vamos lá, mano Vamos lá, mais um aqui Baú de prata, 57 de ouro, mais um gigante real Muito gigante real, hein 9 espíritos de gelo, minha sina aí Sempre abrindo e tendo espíritos de gelo no caminho Pelo amor de Deus, né rapaziada Vamos abrir um baú de ouro aqui antes Baú de ouro, 195 de ouro, mais 2 gigante real Ele só pega gigante real, olha lá, que da hora 12 canhões, se tivesse na minha conta Eu tá feliz pra caramba, irmão Porque eu uso muito, né Mais 15 goblins, meu Deus 3 mosqueteiras, 3 das 3 mosqueteiras, mano Da hora, hein Essa carta é boa, irmão Essa carta é boa Essa carta é boa, mano Vamos lá, vamos abrir um baú grátis aqui Vamos lá, uma lendariazinha, mano Uma lendariazinha pra o moleque ficar feliz pra caramba Uma bola de fogo e 9 gigantes Meu, se fosse na minha conta, eu tá muito feliz Acho que a ideia é não upar com a carta que você quer muito Que aí você sai upando direto várias Porque você ganha pra caramba, olha lá Ele não upa e tá ganhando só gigante real, mano Cê é louco Vamos lá, abrir um baú da coroa aqui Meu Deus, tá chegando a hora, hein rapaziada Vamos abrir um baú da coroa pro Williams aqui Ver se ele consegue alguma coisa bacana 4, 7, 8 de ouro Mais 2 gemas Vamos lá, vamos lá, irmão 4 espíritos de gelo Mais 25 morteiros Vamos lá, 29 goblins E a última carta Torre inferno 6 torre infernos Chegou a hora, rapaziada Meu Deus do céu Antes eu vou mostrar aqui pra vocês O clã Fatality BR Mandar um salve pra todo mundo aí Do clã, do canal do Gustavo Clash Rapaziada, aí mó firmeza Vou passar aqui, ó O clã do Fatality BR aí, ó Olha lá a conta do Williams Todo mundo aí ganhando um salve aqui no canal Bruno Clash E vamos agora, partiu Abrir aí O tão sonhado Baú super mágico, mano Vamos lá Pelo amor de Deus Super céu Uma lendariazinha pro moleque O moleque merece, mano O moleque tá na fúria Pra ganhar uma lendariazinha, mano Vamos ver se ele tem uma lendária Vamos ver se ele tem uma lendária Puta, ele não tem nenhuma lendária ainda Nenhuma lendária, mano Ah, mano Ele tem que ganhar uma lendária, mano Ele tem que ganhar uma lendária, mano Pô Vamos lá, rapaziada Vamos ganhar uma lendária aí, mano Vamos ganhar uma lendária, mano Ah não, ele tem uma aqui, ó Oh, olha eu vacilando Ele tem uma princesa aqui, mano Eu tô vacilando aqui, ó Vamos lá, mano Vamos lá É uma lendária É uma lendária É uma lendária, moleque Vamos que vamos Vamos partir aqui Pra abrir o baú super mágico Vamos lá, Williams Na torcida aí, irmão Na torcida aí, irmão Sem papagaiadas, rapaziada Vamos abrir aqui o baú super mágico do Williams Vamos lá, vamos que vamos Vamos que vamos 3, 7, 3, 3 de ouro, mano Mais 7 cartas, irmão Uma lendária, mano Uma lendária Só quero uma lendária pro moleque Carta épica, mano Desbloqueamos aí o Príncipe das Trevas Pro Williams Não sei se ele vai utilizar Mas é uma carta muito louca Eu já coloquei aqui no meu canal Se vocês querem conhecer um deck com Double Prince Que é Príncipe das Trevas e Príncipe Cara, é muito forte Eu vou deixar aqui nos cards desse vídeo E na descrição também, rapaziada Então vamos lá Partiu abrir mais Vamos lá 88 Bombardeiro, mano Olha que louco, mano Cê tá louco, mano Cê tá louco Olha lá Vamos que vamos Vamos que vamos Ele ganhou uma épica, hein, rapaziada Façam a soma aí Pra ver se a gente consegue ganhar Uma lendária pra ele, mano Torre Inferno 44 Torre Inferno pra ele Vamos lá Mais uma carta Nossa 354 Espíritos de Gelo, moleque Meu Deus do céu, rapaziada Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mais uma carta, mano Uma carta da hora Vamos uma épica agora Pra poder saber Que a gente vai ganhar Uma lendária no final, mano Meu Deus do céu Vai ficar pras duas últimas, né, mano Vamos lá Mini P.E.K.K.A. 71 Mini P.E.K.K.A É muita Mini P.E.K.K.A, mano Duas cartas Uma lendária, mano Pelo amor de Deus Uma lendária, pelo amor de Deus Vamos lá, rapaziada Vamos torcer E partiu Gelo Gelo Sete gelos, mano Ele tava com uma carta de gelo Ganhou mais sete Já pode evoluir pro próximo nível, mano E agora A última carta Do Baú Super Mágico Mano, vamos torcer aí Todo mundo torcendo, rapaziada Partiu Última carta Lançador Puta merda Não deu, mano Lançador 11 lançadores Com isso ele vai conseguir evoluir mais uma vez Ele tava com duas Já era pra evoluir pro nível 2 Ele vai poder evoluir pro nível 3 Já na sequência Mas Infelizmente Não veio nenhuma lenhador Não veio lenhador Não veio mineiro Que ele queria Não deu, rapaziada Agradeço aí a confiança do Williams Muito obrigado mesmo, maninho Não foi dessa vez Espero ter ajudado pelo menos na carta No Príncipe das Trevas Que é muito boa Uma dica pra você aí Ajuda demais pra subir No Pico Congelado Na Arena Pico Congelado Vale muito a pena Em torneio É muito forte, irmão É muito boa mesmo E lançador Que é uma carta aí bacana Mas Que você já tinha duas aí, né Então não sei se você tá utilizando Mas é isso aí, rapaziada Muito obrigado a todos Que viram o vídeo até aqui Se você é novo no canal Não me venham com papagaiadas Já mete aquele like E se inscreva agora mesmo Beleza? Então é isso aí, rapaziada Um abraço Fui! Fui!